Sejam muito bem-vindos, saiba que é uma alegria ter você conosco. Quero convidar você a ver essa experiência de você confiar todas as coisas à Virgem Maria. Acreditando que ela intercedendo ao Pai, Ele realizará o impossível sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, continua conosco. Quero dizer pra você que os planos de Deus é muito maior do que o sofrimento, muito maior do que você tem vivenciado nesse tempo. E tenho toda a certeza que através da intenção da Virgem Maria, você irá ver, irá provar a glória de Deus. Quero dizer pra você que hoje eu não estou só, estou aqui com o Samuel. Samuel, seja muito bem-vindo. Estou aqui com a Juliane. Chamo Ju, seja muito bem-vinda. Ju, você tem alguma intenção? Oi, mãe, que é uma alegria estar sempre rezando junto com você e com o povo de Deus. E eu quero sim colocar nesse ofício como intenção todas as doenças. As doenças do corpo e também as doenças da alma. Que Nossa Senhora esteja nos ajudando em cada uma dessas situações. Que possamos iniciar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, virgem filha de Deus, Pai. Deus vos salve, virgem mãe de Deus, Filho. Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade. Amém. Agora lábios meus, dizei e anunciai, Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, que é um só Deus, que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem senhora do mundo. Rainha dos céus, rainha dos céus e das virgens virgens. Estrela da manhã, Deus vos salve cheia, de graça divina, formosa ilusão. Dá e presta, senhora, em favor do mundo, Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade, Para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu, Quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, Em seu tabernáculo morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais, Nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados. Jesus, para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus vos salve mesa, Para Deus ornada, Coluna sagrada, De grande firmeza. Casa dedicada, Casa dedicada, A Deus sempre eterno, Sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, Fostes virgem santa, No ventre de tozo, Diana concebida. Sois mãe criadora, Dos mortais viventes, Sois dos santos porta, Dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, Contra o inimigo, Estrela de Jacó, Refúgio do cristão. A Virgem a criou, Deus no Espírito Santo, E todas as suas obras, Com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás, Nem desprezás. Ponde, Senhor em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Amém. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três. Agora e sempre, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, Arca do conserto, Velo de Gedeão. Pires do céu clara, Sarça da visão, Favo de sanção, Florescente vara. Deus vos escolheu para ser mãe sua, E de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, De nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas, E tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouvi, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, Desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vossa amado Filho, O perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai e o Espírito Santo, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também. Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem da trindade e templo, A alegria dos anjos, Dá por exemplo. Que alegras os tristes com vossa clemência, Porto de deleites, Palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, Sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, Porto Oriental, Sois da mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso, Entre espinhas duras, Tal sois vós, Senhora, Entre as criaturas. Ouvir, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador, Desamparais nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vossa amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três. Amém. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, De Davi com armas bem fortalecida. De suma caridade, sempre abrazada, Do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, Vós que alentastes o somor Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria nulo deu. Toda é formosa minha companheira, Nela não há mácula da culpa primeira. Ouvi, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás, Nem desprezás, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve relógio, Que andando atrasado, Serviu de sinal ao Verbo encarnado. Para que o homem suba, Assuma as alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas. Com os raios claros, De do sol da justiça, Esplandece a Virgem, Dando ao sol cobiça. Sos lírio formoso, Que cheiro respira, Dentre os espinhos, Da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, Os cegos errados, Vós alumiais. Fizestes nascer, Sol tão fecundo, E como com nuvens, Cobrestes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador, Desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados. Para que eu, Que agora veneno com devoção, Vossa santa, Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos coberta, Que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, De estrelas coroada. Vós acima dos anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Estás de orornada. Por vós, Mãe da graça, Mereçamos ver, A Deus nas alturas, Com todo prazer. Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Aos navegantes. Estrela do mar, Saúde certa, Porta que estás, Para o céu aberta. Eu olho o derramado, Vinge em vosso nome, E os servos vossos, Vos são sempre amados. Ouvi, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Deus, Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que há nenhum pecador, Desamparás, Nem desprezás, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, Estas orações, Para que nossa guia Vá de vós adiante, E na agonia, Vós nos animéis, Ó doce Maria, Amém. 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 De Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Muito obrigado, Juliane, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Samuel, Deus abençoe. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue a nos acompanhar. Deus abençoe que você possa sempre confiar os seus projetos e os seus sonhos à Virgem Maria. E assim, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, pois aquele que ela vai entregar todas as coisas tem o poder de realizar todas as coisas.